Alô galera, Jardel, Paixão da Vaquejada aqui, no estúdio do meu amigo Diego Fernandes, fazendo aqui uma moda boa pra toda essa vaqueirama linda aí, que curte e apoia o nosso trabalho, fãs e amigos da banda Paixão da Vaquejada, enchendo e derramando, é nóis, chamam o vaqueiro! Paixão da Vaquejada, a banda do vaqueiro. Deus, não tira ela de mim, será o meu fim, eu não vou viver. Deus, eu tô falando contigo, me dei qualquer castigo, mas esse não me deu. Deus, esse pranto que cai, te pedindo, ó Pai, intercede por nós. Em minhas orações e versos, Deus, eu te peço, escute a minha voz. Se eu errei, me perdoe, que o Senhor abençoe essa mulher, amém. Paixão da Vaquejada, a banda do vaqueiro. Deus, não tira ela de mim, será o meu fim, eu não vou viver. Deus, eu tô falando contigo, me dei qualquer castigo, mas esse não me deu. Deus, esse pranto que cai, te pedindo, ó Pai, intercede por nós. Em minhas orações e versos, Deus, eu te peço, escute a minha voz. Se eu errei, me perdoe, que o Senhor abençoe essa mulher, amém. Se eu errei, me perdoe, que o Senhor abençoe essa mulher, amém.